Em 1972, chegou ao Brasil o primeiro jato colorido da TransBrasil. Mas sete anos antes, quem lançou a moda que acabaria com o marasmo das pinturas metálicas e brancas, que até hoje são tão comuns, foi outra companhia. Então, senta, que lá vem história! Oi, Lito, de Florianópolis, a Congonha, São Paulo. Saudações aeronáuticas! Tudo bem com vocês? Tchau! Tudo bem! Já visitou a loja do Aviões e Músicas? Então visite lá, lojadoaviõesemusicas.com.br Depois de tentarem alguns negócios com companhias aéreas a partir de sua cidade, Oklahoma, nos quatro anos anteriores e que não deram muito certo, dois irmãos empreendedores e apaixonados por aviação, o Paul e o Thomas Braniff, fundaram a Braniff Airways em 1930. Mais uma vez, a coisa não vingou. E em 1933, a empresa parou para se reorganizar. E com um contrato feito em Washington, D.C., que é a capital dos Estados Unidos, no serviço postal, a Braniff tornou-se, em 1935, a primeira companhia a cobrir a rota de Chicago até a fronteira com o México, ou seja, cortando os Estados Unidos de norte a sul. Naquele mesmo ano, seu primeiro presidente, o Paul Braniff, deixou a companhia para trabalhar em outros projetos com Charles Edmund Byrd, que daqui a 20 anos vai reaparecer na nossa história. Durante a expansão que se seguiu, a Braniff comprou companhias menores, como a Long & Harmon Airlines e a Boeing Airlines, não a Boeing, ainda nos anos 30, que possibilitaram novas rotas no meio do oeste americano. Mas sempre ela, que sempre aparece aqui, a Segunda Guerra Mundial começou. E com ela, boa parte dos novíssimos DC-3 da companhia e todos os DC-2 foram convertidos para o transporte de tropas e emprestados para o exército americano. Na época, o Canal do Panamá era administrado pelos Estados Unidos, e a Braniff ganhou o direito de operar uma rota militar de carga entre o Texas e a base que os Estados Unidos mantinham na zona do canal. A rota ganhou o apelido de Banana Run, porque os produtores de banana, sem outras opções, acabavam usando os aviões da Braniff para vender as suas bananas nos Estados Unidos. Pois é, essa coisa de comer banana produzida no próprio país é privilégio de poucos. E grande parte da produção mundial de banana ainda vai de avião até o consumidor final, onde não chega exatamente com o preço de banana, como a gente fala aqui, né? Por exemplo, um quilo de manga em São Paulo, você encontra uns quatro reais. A mesma manga brasileira exportada para a Europa aparece no supermercado de lá umas cinco vezes mais cara. Depois a gente faz um vídeo só falando sobre manga, que é interessante. Voltando para a Braniff, seus serviços na rota da banana durante a guerra lhe renderam uma ótima recompensa quando o conflito terminou. Em 1945, a Braniff ganhou o direito de voar para diversos destinos da América Central, Caribe e América do Sul também. Na mesma época, a companhia tentou uma manobra ousada. O Thomas abriu uma Braniff no México e começou a operar para os Estados Unidos com três DC-3. Quando o serviço estava estabelecido, ele tentou juntar as operações das duas Braniff, a Aerovias Mexicana e a Airways Americana. Não rolou. A poderosa Pan Am intercedeu e melou o negócio. E não foi só aí que as duas se pegaram não, viu? Lembram da Panagra que citamos aqui no episódio 488? Pois é, a Pan American Grace Airways, uma joint venture da Panam com a Grace, que praticamente tinha inaugurado o serviço de transporte aéreo na costa oeste do continente nas décadas anteriores, era a grande competidora da Braniff nessas rotas para a América Latina. E também vai aparecer daqui a uns 20 anos mais para frente nessa história. Em maio de 1946, a Braniff colocou o International no nome e inaugurou uma rota de quase 8 mil milhas entre Dallas e Buenos Aires, que incluía Balboa, aquela base americana no canal do Panamá, Lima, Guayaquil e Assunción. Em 1949, La Paz e o Rio de Janeiro entraram nessa expansão. E com os DC-4 e DC-6, a Braniff começou a conquistar a América do Sul. Só que La Paz não era mais baixa do que é hoje naquele tempo. Então, uma inovação, entanto, para a época foi usada pela Braniff, a JATO, Jet Assisted Takeoff, um recurso que ajudava em muito a tirar os seus aviões a pistão do chão em um dos aeroportos internacionais mais altos do mundo, mais de 4 mil metros acima do nível do mar. Em 1951, a Braniff já voava para vários destinos domésticos e mais uma dúzia fora dos Estados Unidos, o que faria dela uma das 10 maiores companhias americanas nos anos seguintes. Em 1952, depois de uma fusão com outra companhia, a Mid-Countinent, baseada em Kansas City, já eram 75 aviões e 4 mil funcionários. Números pequenos para hoje em dia, mas eram bastante significativos para essa época. Em 1953, no entanto, a Braniff perdeu um subsídio do governo essencial na carga postal e amargou um enorme prejuízo. Mas o Tom Braniff pediu ao governo e logo depois da sua morte, num acidente com um hidroavião durante uma excursão de caça com colegas, o governo liberou a volta do subsídio, tão importante no modelo de negócios da Braniff que iria fazê-la dar lucro novamente no ano seguinte. Mas, ironicamente, iria selar o seu destino 30 anos mais tarde. No mesmo ano da morte de Tom Braniff, o seu irmão que o ajudou a fundar a empresa, Paul, também faleceu de câncer. E vocês lembram do Charles Edmund Burdick, que tinha trabalhado com o Paul 20 anos antes? Então, em 1954, ele era vice-presidente executivo da companhia. E sem os irmãos Braniff, tornou-se o primeiro presidente fora da família a assumir o posto. Ele reuniu os funcionários em Dallas e assegurou que a Braniff tinha ainda muita história para contar. E tinha mesmo. Com a volta do subsídio, a empresa voltou a dar lucro e expandir-se. Com o Boeing 707 na virada para os anos 60, a Braniff entrou na era do jato com o pé direito e sua produtividade se multiplicou. Somado aos BAC 111, em 1965, metade da frota da empresa já era de jatos. E um Convert faria o último voo a pistão da companhia em 1967. E em 1969, pararia o último turbo-hélice, o queridão Lockheed Electra. Em 1964, a Braniff encomendou também o Boeing 2707, o supersônico americano que nunca vingou. Só tinha um detalhe. Lembra do episódio 549 sobre leasing? Então, ao invés de financiar os seus aviões, a Braniff comprava. E isso acabava significando que boa parte do capital da empresa, que poderia ser usado para outras coisas, acabava empatado na frota. Valendo-se desse argumento e de uma proposta que a companhia não pôde recusar, naquele ano, a Great America, uma holding do Texas, comprou a Braniff. O Troy Post, que era o dono da Great America, contratou um executivo da Continental Airlines, o Harding Lawrence, para presidir a Braniff. E ele fez uma revolução, começando por finalizar um negócio que se arrastava há anos em reuniões e tribunais. E em 1967, a Braniff absorveu a Panagra, sua competidora por duas décadas, para desgosto da Panam de Juan Tripp, cuja empresa era acusada de monopólio nas rotas da costa oeste das Américas. Mas a revolução da nova diretoria era bem maior. A começar pela imagem. Se até hoje a gente lembra da Braniff, é em boa parte por causa dos seus aviões coloridos. A mudança de identidade visual ficou a cargo de um grupo de designers americanos e europeus, liderados pela publicitária Mary Wells Lawrence. E a ideia de um avião de cada cor tomou forma. O departamento de propaganda da empresa também deu suas sugestões e em pouco tempo a Braniff tinha aviões laranja, bege, ocre, turquesa, azul bebê, verde limão e lavanda. Uma espécie de roxo claro. Mas essa não durou muito, porque batia com a mitologia mexicana e brasileira de que a mariposa bruxa, aquela grandona, trazia azar. E a imagem da companhia, acelerada por Salvador Dali, Andy Warhol e outros em suas propagandas, se tornou conhecida no mundo todo. À medida que a malha também se expandia e levava também para a Europa e Pacífico os seus aviões coloridos. Só que a qualidade do serviço nem sempre estava à altura. E isso viria a fazer diferença no futuro. De qualquer forma, a Braniff influenciava muito do mercado, inclusive com seu inovador terminal em Dallas Lovefield. E suas sugestões no futuro Dallas-Fort Worth International Airport, que hoje, já que estamos no futuro, é o principal aeroporto da capital do Texas. Você já comentou aí embaixo que eu errei? Eu te peguei. A capital do Texas é Austin, tá? Tô brincando. Dallas é sua terceira maior cidade texana depois de Houston. Com o avanço da década de 70, a frota foi se modernizando. O Boeing 727 substituiu gradualmente os BAC-111, e o Boeing 747 começou a ligar a Braniff ao Havaí e a Londres, enquanto os serviços para a América do Sul ficavam com o DC-8. Um deles foi pintado pelo artista americano Alexander Calder, e batizado Cores Voadoras da América do Sul. E seu sucesso no show aéreo de Paris foi seguido pelo 727, pintado nas cores voadoras dos Estados Unidos. Em comemoração aos 200 anos do país. Infelizmente, o Calder faleceu no ano seguinte, e uma terceira pintura sua nunca foi finalizada. Em 1977, para acompanhar a maturidade da marca, os uniformes e interiores das aeronaves foram modernizados. E em 78, em mais uma estratégia inovadora, a Braniff negociou o empréstimo do Concorde para operar em solo americano. O trecho entre Dallas e Washington DC era feito por tripulações da Braniff. E o trecho subsequente para Londres ou Paris era feito por tripulações da British Airways ou da Air France, respectivamente. Financeiramente, foi um show de horror. Quase ninguém topava pagar 10% a mais na passagem para chegar 10 minutos mais cedo na capital, que era a diferença para quem ia de Boeing 727. Mas o barulho, de certa forma, ajudou a Braniff a ganhar mais público. Algo essencial, já que a empresa decidiu enfrentar a desregulamentação do mercado americano com uma expansão feroz. Todas as grandes companhias americanas sofreram com a perda dos subsídios. Mas a Braniff sofreu mais. Depois de 15 anos dando lucro desde que Lawrence tinha assumido a empresa, a companhia entrou nos anos 80 atolando no prejuízo. E igualzinho acontece na presidência de um país, quando a economia vai mal, ninguém dura no cargo. O presidente seguinte ficou menos de um ano. E o salvador da pátria eleito foi o Howard Putnam, que vinha da já bem-sucedida Southwest Airlines, a primeira low-cost do mundo. Seguindo a mesma linha, o Putnam topou o desafio e redesenhou a estrutura de custos da empresa. Simplificou o modelo tarifário de 150 para apenas 15 tarifas diferentes e criou a Texas Class, extinguindo a primeira classe em quase todos os voos da Braniff. Mas a coisa era mais feia do que ele esperava. E nem jogando em casa ele ganhou. A American Airlines já era tão grande e poderosa que em pouco tempo o caixa da Braniff zerou e Putnam começou a vender o almoço para comprar a janta. Em 1982, a divisão da América Latina foi vendida para a Eastern, que, coitada, também nunca conseguiu fazer a coisa render. No fim das contas, em 1990, a American Airlines assumiu as rotas num momento bem melhor para a economia regional sul-americana do que tinha sido a década perdida dos anos 80. Mas a essa altura, nem a Eastern, nem a Braniff existiam mais. Em maio de 1982, atolada em dívidas impagáveis e incapaz de competir sem os subsídios que tinham permeado sua existência, a Braniff International cessou as atividades com o seu último voo, um Boeing 747, chegando de Honolulu. Muitas de suas subsidiárias de hotéis alocadoras de automóveis continuaram operando por vários anos e várias das marcas estão ativas até hoje. Mas a lendária companhia, que tinha colorido os céus de meio mundo, tinha chegado ao fim, mais uma vítima dos novos tempos na aviação mundial que permitiram, nas décadas seguintes, a verdadeira democratização do transporte aéreo. De tal maneira que hoje todo mundo consegue viajar de avião. Tá legal? Gostou da história da Braniff? Então deixa aí o like se você gostou, se inscreva no canal se você não é inscrito. Um grande abraço e até o próximo voo!